E aí galera, depois de muito tempo de reforma, tá ligado? Estamos aqui ó, deixa eu ficar no balcão, meu buné é invisível, pega, ó, é feito O bagulho do Harry Potter, voltou com tudo? Oxe, meu filho, você não perde por esperar, velho Corona free, tá ligado? Aqui no bar, a gente testa todo mundo antes de entrar Os caras já entram aqui ó, já dão um beijão na boca do Valdomiro, que é a nossa segurança Se o Valdomiro tossir, nós já sabemos que a pessoa não tá limpa Olha lá, olha lá, chegou, cadê o C no bar? Aí ó, chegou, Italol aqui no bar, tá ligado? E aí Italol, como é que tá, meu querido? Vou sentar um pouquinho com o C Dá licença, hein, dá licença, doi palito, só vou sentar aqui Ó, caraca, essa lata aqui, fio É a especial, é a que muda de tamanho, não sei se você viu ainda Versão nova Pode ficar aí com você, vai bebendo, vou bebendo o meu Um brinde Tava com saudade disso, hein Dá uma voltinha, bateu um papo Tá ligado? Como é que é? Ai, 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 cara Que agora, mano, depois dessa pandemia, pegou forte, né? Pegou forte a pandemia, começou aí O gráfico, tal, cresceu Agora já tá baixando O pessoal tá indo pra praia, feriadão Pum, estourando, voltando o movimento Mas é isso, meu, qualquer coisa Só dá um toque ali e botar no balcão, beleza? Ó, 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 só que tá chegando aí, ó, pra sentar com nós O cara do Guaraná, mano Olá, eu sou o Matheus Caderno Caraca, olha o cara, velho Ó quem chegou aí, porra Não, pode até aumentar esse Guaraná aí, cara Pode até aumentar pra ficar bom pra vocês dois aí Porra, uma estrela, velho Caraca, velho Só a nata de Pareibuna Não, pera aí, vou aí cumprimentar Vou aí, vou aí E aí, carinha, meu amigo aí, cara Oxe, vida, mano Como é que tá, ó Tô inspirando no cê, hein Já tô de bonezinho, tá ligado? Porra E aí, cara, o que você tá fazendo tanto da vida? Olá, eu sou o Matheus Caderno O cara sempre mete umas piadas dessas, mano Olá, eu sou o Matheus Caderno Caraca, velho Não, já tá virando uma aglomeração aqui Mas é uma aglomeração gostosa, entendeu? Uma aglomeração gostosa Olha esse barzinho aqui Cheinho Porra, velho Todo mundo tá comentando, tá ligado? O bar não para de crescer, cara O bar não para de crescer, mano Olha o Tales chegando Aê, Tales Pode ficar aí na mesa, tá ligado? O Matheus tá com arma, mas tá tranquilo, velho Olha lá, ó Caraca, agora embrazou, hein Embrazou Pô, vocês lembram ainda do passinho que nós mandávamos lá em Pareibuna? Vocês lembram? Pô, qualquer coisa dava na mão, dá tudo junto, hein Aumentar o som um pouquinho, né? Se estiver muito alto, vocês avisam, mano Porque às vezes eu fico meio... Embrazado, tá ligado? Só o passinho da mesa mesmo, ó Vai, cada um dá um bolinho no baraná Aê, caramba Azul nem brazou, hein Olha o Tales aqui, ó Agora, essa é a parte que o Tales gosta, não é não? Caraca, o Tales embrazou O Tales sai da lâmpada, maluco Caraca, iluminado, velho O cara embrazou Mano, chegou o meu convidado O Smurf do Muka tá aí já Pô, se o Smurf do Muka já chegou, mano Pode mandar ele entrar aí, pode mandar Pode mandar ele entrar aí, mano O cara, velho Aê, Muki Aê, Muki Beleza, velho Ó, cumprimenta aí os caras aí do baile, mano É ele que vai levar nós pro baile depois, tá ligado? É ele que vai levar nós pro baile depois, galera Aí, isso aí, ó Caraca, hein Muki chegou Pô, tá celebridade mesmo, a galera gritando, velho Muito nerd Que isso, cara, muito nerd, muito nerd Pô, arranja um lugar aí, fica aí do lado do Tales, aí, ó Tá maneiro, mano Olá, eu sou o Matheus, cara Muito nerd Chamou o Canelo de nerd, mano Eu não acredito nisso, eu não acredito, velho Como que é, dá um gole na... na... na Guaraná aí, velho Caraca Ó, ó, quem tem amigo, ó Caralho, esse bonde Olha esse bonde Todo mundo, todo mundo Dançando no gordão E como é que é lá, Muka? O bailão é foda? Como é que é o bailão? Você falou que tipo, ah, o bailão é hype Não sei o que, o caralho, a quase É, o bailão é muito louco, cara Tem que ver só, tem que ver só, cara Só tem menina gata E, mano, os parceiros Tudo suave, tá ligado? Os caras tudo gente boa Mano, vai ser um papo reto, moleque Menor, papo reto, menor Depois eu vou no banheiro Aí nós vai pro bailão Todo mundo concordou? Todo mundo vai pro bailão? É claro, Mendoza Quando é que vai no bailão, cara? Tu vai ficar o quê? Vai ficar sendo um nerd esquisito? Vai ficar o quê? Vai ficar um nerd esquisito, cara? Eu nunca sei se nerd é essa, né, mano? Sempre nerd é essa Caralho Não, mas demorou, cara A gente vai fazer aqui um bagulho da hora Mas, mano, é isso, velho É isso, ó Chegar no baile Nós fica meio na nossa Nós vê como é que é E segue o Muka, tá ligado? Segue o Muka Senão... Sei lá, velho Muda nerd, cara Porra, eu nunca fui no baile, cara Você que tá falando que eu sou nerd Ué, tu tem a primeira vez Tu nasceu e já foi no baile? É lógico É lógico, cara Eu acho que eu fui no baile já, né, porra Eu sou cria de bangu, tá ligado? Cria de bangu Nasci no baile, tá ligado? Minha mãe pariu Eu tava lá dentro do baile Já nasci, como? Como? Já balançou na latinha do lança Que porra é essa, cara? Cala a boca, velho O cara nasceu comendo barro Oi, caralho, velho Se vocês quiserem dar uma pensada nessa Nessa coisa aí Na batata também, mano O Matheus já tá devorando, ó Já tá aqui, que nem uma draga, tá ligado? Olha eu na tela aí É, mano Legal o seu som Mas é que hoje nós não tá muito no pique Tá ligado? Hoje nós não tá muito no pique Deixa eu ver Pensar uma música maneira aí Rock com funk Rock com funk Isso aí é uma nova moda, tá ligado? Muito nerd, velho Essa dá pra nós curtir, hein? Dá até pra ligar as luzes, hein? Pera aí Caralho Embrazou todo mundo junto Ó Ué, cada um Cada um dá o golinho no Guaraná Cria de bangu Cria de bangu Eu amo a praia Ai, ai, ai Cachorrinho em pé da puta Ai, só bem a rua e falo Ai, raspa a cabeça de não sei quem É, cada um meteu seu gordão Cada um meteu seu gordão Isso aí, galera Caralho Tá embrasadão O bar Tá embrasadão Ó Agora eu vou falar o seguinte pra vocês Nós vai no baile funk É isso, né, galera? Nós vai ali atrás Eu vou fechar o bar daqui a pouquinho E nós vai ali no baile funk, certo? Isso, beleza O negócio é o seguinte Eu quero saber Eu Tipo Alguém tá com Alguma coisa ilícita Algum bagulho zoado Que nerd, cara? Que nerd? Se a polícia para a gente Sei lá, mano Vamos fazer o seguinte, velho Se alguém tiver com algum bagulho Alguma coisa assim Depois que eu fechar o bar A gente vai Vocês Termina de usar O que vocês tem que usar Sei lá Fumar Beber Os caramba Depois a gente vai Suavinho pro baile Vai lá Curte o nosso Não arruma confusão Ninguém Tá ligado? E qualquer coisa Já vai correndo Pro lado do Muka E do Canela Que é o Canela tá armado E o Muka Olá Eu sou o Matheus Canela Boa E o Muka, né? Tá ligado? O Ítalo comprou um lançamento Meu Deus do céu, moleque Como tu faz uma dessas Nerd, cara Nerd, nerd, desaço Nerd, desaço Pra que meter uma dessas Que mané lança? Vou guardar a batata O Guaraná Rapidão Só trazer aqui, ó Agora eu vou guardar Aqui embaixo do 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 Balcão Pronto Tá guardadinho Guardadinho Aí, galera Ó Vamos ver o seguinte, então Fica aí, ó Todo mundo aqui, tá ligado? The Boys The Boys Acabou É o nosso grupo, tá ligado? É o nosso grupo Fechou Fechamento Demais Aí, agora, mano Eu fecho o bar E não é mais de De balada Beleza? Muito nerd Muka, muito louco, velho Puta merda Pronto Galera, é isso Então, vamos nessa, galera Vamos fechar o bar E já vamos pro Bailão Funk Antes Nós tem que lembrar De se livrar dos bagulhos Beleza? Então Vamos ali, rapidinho Ô Falou, galera O bar tá fechando, hein Meu sócio vai ficar aí um pouquinho Depois ele vai fechar Eu acho que é assim que fecha o bar Bora Muito nerd, cara Tchau 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 Obrigado.